Corações podem ser de pedra, mas lá no fundo podem sentir Tinha que me dar um nome e me deixo um sim pra te postrair Te amo não te faltava, eu até dava um pouco de cash O meu mundo tá destruído porque hoje eu te vejo a partir É que a noite eu choro, choro Venho aqui pra ti, baby, eu já não volto Perco esperança, bem, não perco o meu sono Te supero, eu não ando, vou fazer um coro É que a noite eu choro, choro Venho aqui pra ti, baby, eu já não volto Perco esperança, bem, não perco o meu sono Te supero, eu não ando, vou fazer um coro Admito que eu vou vazio quando você decide eu partir E esse lobby virou banido, cês a polícia, então vou fugir No passado existem mágoa aqui no presente, tô em sentir O cupido me dá uma prega, não é possível viver sem ti Me deixa sonhar, sem ti também vou brilhar Gata na inovar pra sentimentos curtar É fácil fingir, o difícil é superar Trancado no quarto, pesando em dias Hoje a noite ficou sem gracinha Não há brilho para as estrelinhas Todo inseto se agota nos olhos Saudades de cada teu piolho Desde que perdo o amor da minha vida Não vejo sorriso nos meus dias Adorava brincar com teu corpo Pois não te vejo grito feito um lobo Me deito na cama tentando dormir Me vejo no sonho Me lembro de nós fazendo promessas Eu tentei, eu tentei, eu tentei, meu Deus Essa mãe foi mais forte que eu Era tipo Júlia, derrumeu no lugar da peruca Que eu queira por um teu E sabes que amor é uma arte A de boca faz parte Eu que sou duro na queda Mas o que fizeste atingiu o meu heart Vou te levar tudo que um dia dei Agora eu já sei onde foi que eu falhei Dei amor a te sobra Quando andava aí lá fora Andava pelo mundo lá fora Corações podem ser Corações podem ser de pedra Mas lá no fundo podem sentir Tinha que me dar um nome E me deixou sim pra depois trair Te amo não te faltava Eu até dava um pouco de cash O meu mundo tá distrito Porque hoje eu te vejo a partir É que a noite eu choro, choro Pena que pra ti, baby Eu já não volto N.B. Music Tempo esperar também Não perco o meu sono Te superando, não vou fazer um coro É que a noite eu choro, choro Pena que pra ti, baby Eu já não volto Pena que pra ti, baby Pena que pra ti, baby Não perco o meu sono Te superando, não vou fazer um coro Pena que pra ti, baby Pena que pra ti, baby